Olá pessoal, aqui é o Monzas, hoje eu vou estar trazendo pra vocês o 26º dia do The Sandbox. Aqui pra mim ficou 10 barra 10, de um total de 17 missões, ou seja, são 10 missões apenas desse mapa. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e vambora pro vídeo. Bora lá. É ruim porque vocês vão fazer o mapa e fica essas pessoas atrapalhando. Vocês pegam, tem um degrau aqui ó, tem que tomar cuidado. Pegou aqui ó, pula. Pula aqui. Vem aqui. Vem aqui. E aí E aí E aí E aí E aí O que pega é esse quadradinho invisível e vem. Aqui a gente vira. Vem aqui. Tô parando assim pessoal, porque tá muito lagado. Pronto. Pega aqui. Pronto. Terminou. A próxima a gente vai pular aqui. Vai pegar esse. Pegaminhozinho aqui. Vai vir pra cá. Pulou aqui embaixo. Caiu aqui. Vai entregar ele ali. Pronto. Chegou aqui. A gente já vai dar barra respawn. Pronto. Deu barra respawn. Ou a gente pode pular direto ou pode partir por trás. Vai vir falar com esse senhorzinho. Ele vai pedir pra voltar lá num cara aqui. Que tá no bar. Eles vão pela pontinha e viram. Pronto. Vai falar um monte de coisa aí, mas... Enfim. A gente vai nesses pontos. Lógico que vocês podem fazer bem mais rápido que eu, né? Eu tô aqui devagar mesmo porque é explicativo. ... E... Toma... Isso não é você se situar que é uma rotação que a gente vai estar fazendo para estar falando com esses NPCs. Conclui da barra respawn, já vem aqui, já se jogam novamente, caiu aqui, caiu aqui, fala com vela, já da barra respawn. Já vem subindo, o carinha caiu ali, se foi, parece que ele caiu e subiu de novo. E a gente vem aqui falar com esse computador, vai ser a opção 3, que seria a de baixo, que é o Magic Goins. Prontinho, concluído e ok. Agora a gente vai para outra missão lá embaixo. Vou puxar umas alavancas ali. Vai falar com ele. Vai lá pedir para puxar as alavancas. Sai! Ai, tem que subir isso aqui tudo. Nossa, isso aqui é muita enganação, né? Pareceu bem um... Tipo um degrauzinho mesmo. Nossa, o que é aquilo ali? Tipo um rato, vaca... Um rato, vaca... A gente deu respawn. Fala aqui com ele. E pronto, pessoal, concluído. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. E até a próxima.